Motocicletas sempre foram sinônimos de liberdade e de rebeldia juvenis. Algumas fizeram história e são lembradas até hoje pelos entusiastas do assunto. Olá, quem vos fala é Eduardo e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Velocity Venom Esta motocicleta é uma peça rara e o carro-chefe da fabricante Velocity, que a produziu desde 1955 a 1970. Uma época linda e glamurosa na Europa e nos Estados Unidos. Pessoal, para quem não sabe, essa belezinha de moto deteve um recorde de velocidade por mais de 30 anos. E foi a primeira a aguentar correr acima das 100 milhas, ou seja, 160 km por hora e por um dia inteiro, ou seja, 24 horas. Já pensou correr sem quebrar por um dia inteiro? Olha isso, comentem aí. Vincent Black Shadow Essa motocicleta foi nada mais, nada menos que a moto mais rápida da década de 1950. Por esse motivo, somente a Auto Elite poderia possuí-la, tornando-a restrita às demais classes sociais da época. Pessoal, hoje em dia é quase impossível obter uma Black Shadow, pois as pouquíssimas e raras que ainda existem estão nas mãos de colecionadores que não abrem mão de tela. Portanto, quem quiser tê-la, terá de se contentar com as caríssimas réplicas. Não é pra menos. Vejam os detalhes de preto e cromo. Realmente uma máquina linda, né? Comentem aí. B.S.A. Gold Star Essa máquina fez história de 1938 a 1963, em corridas de rua e de pequenos circuitos. Os anos se passavam e a Gold Star só recebia tecnologia de cada época, mantendo quase 100% do seu shape. Pra vocês verem como essa moto foi bem feita e seu design bem projetado. Até hoje, se fizerem uma enquete sobre o assunto, com certeza a Gold Star será citada entre as mais lindas já produzidas até hoje. Kawasaki 500 H1 Match 3 A 500 H1 foi a primeira da marca a ganhar destaque mundial no final dos anos de 1960, com um peso de apenas 170 quilos, aliado a um motorzão dois tempos tricilíndricos, que lhe rendia uma potência de 60 cavalos, excepcional para a época. Fazia dela um verdadeiro foguete. Pode-se dizer que a Match 3 foi a responsável pela fama de motocicletas velozes da marca japonesa, impulsionada mais tarde pelos outros modelos velozes que viriam ao longo dos anos. Honda CB750 Ford Extremamente conhecida aqui no Brasil, na década de 1980, e um divisor de águas para a indústria motociclística mundial, até então o mercado era ditado pelas máquinas britânicas e italianas. Mas com a CB750, os japoneses vieram para ficar ali pelos anos de 1960. Pessoal, para se ter uma ideia, de 1969 para frente, a CB750 reinou absoluta no mundo, no tocante a design, tecnologia, confiabilidade, acabamento e, é claro, a performance. Sem sombra de dúvidas, as motos de altas cilindradas de hoje em dia, descendem dessa que foi um ícone quando se fala em velocidade e alta performance. Suzuki GSX-R750 Outra das gigantes japonesas que criaram tendências. As motos de corrida como conhecemos hoje, se devem a Suzuki 750, que inovou na década de 1985 com motos capazes de suportar 24 horas de corridas em altas velocidades. Pessoal, eram motos de passeio, mas bastava uns poucos ajustes para transformá-las em verdadeiras máquinas de competição. Comentem aí! Ducati 851 Lembra quando disse que os italianos também eram os caras quando se tratava de motos incríveis? Pois então, a Ducati 851 foi um exemplo dessa hegemonia passada. Em 1987, foi lançado esse modelo super esportivo com um motor bicilindro em L, com abertura e fechamento de válvulas por ação mecânica. Algo inovador para a época e exclusivo da marca. Foi a virada contra os concorrentes japoneses, que até então eram os comandantes na época. Royal Enfield Continental GT Uma verdadeira Café Racer tradicional de renome mundial. A Royal Enfield foi desenvolvida como protótipo em 1963, mas só foi produzida em longa escala em 1964, e no ano seguinte já era fede entre os jovens e amantes da liberdade e da velocidade. Mesmo com 250 cilindradas, foi considerada a moto mais veloz da Grã-Bretanha nessa época. Vale lembrar que em 2013 foi fabricada uma versão renovada desta belezinha, beleza? Panther Model 100 Produzida em 1930, onde persistiu até meados de 1966, foi um modelo esportivo da fabricante Phelon & Moore Ltd. Uma característica marcante desta moto, era com certeza o fato dela ser muito utilizada por policiais e rebeldes da época. Basta olhar no seu design que percebe-se o público-alvo da mesma, beleza? Ah, e antes de vermos a moto mais irada da nossa lista de hoje, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Pessoal, não daria para falar em motos e não lembrar da conhecidíssima Harley Davidson, uma gigante americana que está no mercado desde 1903, e já produziu verdadeiras obras-primas de duas rodas, como a celebradíssima Harley de 1956, que o rei do rock Elvis Presley possuía, e a mais icônica, segundo colecionadores e especialistas do assunto, a Harley Davidson FL 1200 Electra Glide de 1971, que possuía um motor V2 4 tempos, de 58 cavalos de potência, 4 velocidades, e chegava a incríveis 164 km por hora de velocidade final, uma ótima performance, visto que a mesma pesava 340 kg, tinha que ter motor, comentem aí! Pessoal, então é isso, compartilhem e comentem o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, valeu, é nóis e fui! E aí